As diversas notícias sobre dívidas e processos na justiça relacionados ao Corinthians acendem o sinal de alerta na fiel torcida e geram provocações de rivais. Estaria o Timão seguindo os passos do Cruzeiro? O Clube Mineiro tem futuro nebuloso após diversos escândalos e com uma disputa de Série B pela frente. Um dos problemas principais do Corinthians é que boa parte dessa dívida é de curto prazo. O último balanço financeiro do clube aponta aproximadamente 400 milhões de reais em débitos, que precisam ser quitados já neste ano. Algo praticamente impossível, sobretudo após a paralisação do futebol por conta da pandemia da Covid-19. Mesmo com tantas dificuldades, o Timão segue no mercado em busca de reforços. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri